Porque as coisas são simples. O fardo, ele é leve. Então, eu vou dizer uma simplicidade só para resolver esse problema. Talvez seja o seu caso. E quando você fica nesse altos e baixos, você não consegue manter uma regularidade. Eu vou dar aqui... Só um minuto, pessoal. Só um minuto, eu vou parar. Só um minuto, pessoal. Já volto aqui no raciocínio. Conte isso, deixa eu ver como é que está a live aqui. Muito obrigado às 33 pessoas que estão assistindo. Pessoal, espero que o som esteja legal aí, né? Não sei se eu estou falando baixo hoje. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo aqui presente. A coisa que você está falando, não esquece de dar o like. É isso aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui à live, né? Então, pessoal, como é que é a dica, né? Você que fica nesse alto e baixo. Pessoal, primeiramente, como é que a gente faz para ter expansão de consciência? Enquanto isso aí não for entendido, não tem como a gente dar um passo mais na frente. O que é expansão de consciência? Você sabe o que é expansão de consciência? Eu estou perguntando para interagir mesmo com vocês, né? Pode escrever aqui no chat. Alguém sabe o que é expansão de consciência? Será que isso aí já foi entendido para vocês? O que é expandir a consciência? Se isso não for entendido, fica muito difícil. Fica muito difícil a gente colapsar a função de onda, a gente conseguir aquilo que a gente quer. Fica muito difícil. A Kátia Ferreira aqui já deu o meu like. Obrigado, Kátia, pela presença. Hoje a gente tem um bom público aqui, né? 35 pessoas assistindo. Muito obrigado aí pelo carinho. Pessoal, não esqueçam de dar o like de vocês, de ativar o sininho, de compartilhar aqui, de mostrar mais esse trabalho para as pessoas se inscreverem nesse canal. Para mim, a consciência fica mais ampla. Sim, Bia, mas como a gente pode expandir a consciência? Como a gente pode expandir a consciência? Se ter expansão de consciência, ter a consciência mais ampla, como a gente pode expandir a consciência? Alguém poderia me responder aqui? Ou soltar a crença limitante? A Kátia aqui respondeu. Soltar a crença limitante? Agradecendo? Ó, a Kátia Carvalho acertou. Novos conhecimentos, nova visão do universo. A Kátia aqui acertou. Exatamente, pessoal. A expansão de consciência vem através de novos conhecimentos. Novos conhecimentos. Vamos dar um exemplo. Obrigado, Kátia, pela... Foi Kátia? Foi Kátia, né? Kátia Carvalho, né? Obrigado, Kátia Carvalho, pela... É porque eu minimizei aqui e não li o nome direito. Obrigado pela sua resposta. Pessoal, olha só. Você vê que muita gente aqui ainda não entendeu isso direito. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira fácil aqui. E é muito bom a gente estar interagindo aqui, trocando essa ideia. Vamos lá. Você não deve ter nenhum tipo de confusão ou certo tipo de conhecimento para pilotar um avião. Porque provavelmente você não sabe pilotar um avião, né? Eu não sei pilotar um avião. Então, por exemplo, se eu chegar no... Se eu chegar lá no... Na mesa de comando lá, não sei se é assim que vai se dar o nome, porque eu não sei nada de avião. Por isso que eu até peguei como exemplo. Se eu chegar lá na mesa de comando lá, eu vou ver um monte de putal, um monte de coisa. E o pouco que eu sei são as coisas que eu vi em filme. Agora, vamos supor que você faça um curso de final de semana. Se você for olhar lá de novo, aquela mesa de comando, já vai começar a fazer mais sentido. Opa, agora eu já sei que existe isso aqui. Existe tal modelo. Tem isso aqui e tal. Você pode até não saber pilotar. Mas já subiu um degrau acima. Vamos supor que você comece a ler mais vivo a respeito. Você vai subindo outro degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau. Pessoal, expansão de consciência é isso. É adquirir conhecimento. Muita gente fala comigo, Thiago, você precisa descansar um pouco. Porque você estuda muito, né? Porque eu estudo medicina, eu estudo por conta própria. Mas, pessoal, aquela pessoa que teve o alinhamento com a centelha, não tem como ele se segurar. Eu não tenho como me pausar. Então, assim, deixa eu me dar a segurar que eu estou mudando muito rápido. Não tem como. Quando a centelha divina entrar dentro de você, você automaticamente vai querer estudar, vai querer crescer, vai querer fazer. Isso sem parar. Sem parar. Não tem como você parar, não. Vou ficar aqui, a gente, infelizmente, adora a tal de estabilidade, né? O paciente está lá no hospital, ela está estável. A gente adora essa história de estabilidade. Mas não existe estabilidade. Tudo é muito dinâmico. Lembra o comportamento do elétron? A incerteza, o princípio da incerteza do elétron, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Então, a gente é feito de elétron. Tudo é feito de elétron. Então, a nossa realidade aqui, ela é dinâmica. Então, você deve expandir o conhecimento. E para isso, você deve ficar o tempo todo, o tempo todo, sugiro que vocês façam esse treinamento no dia a dia de vocês, até mesmo após terminar a live, tá? Que vocês mantenham a sua mente focada, concentrada o tempo todo só em coisas boas. E só escutando e vendo em coisas boas. Ah, Tiago. Ah, então é justamente isso que acontece. Eu vejo uma palestra, por exemplo, ou vejo um livro e logo depois eu diminuo a minha frequência e começo a ver dúvida e tal. Então, assista a palestra o dia todo, se for necessário. Ah, Tiago. Então, eu posso fazer isso? Pode. E são infinitas possibilidades. Se isso te deixa nessa condição, então assista a palestra e leia o tempo todo. O tempo todo, concentrado. Ah, calma aí. É tão gostoso, de repente, eu ligar a televisão, quero ver o jornal. Porque é gostoso eu ver se teve alguma ação de bandido e tal. Só um pouquinho, só vou ver, só para me interar. Esse só um pouquinho aí já mudou totalmente a sua frequência, já mudou a sua forma de pensar. Quem, realmente, se você quer, de uma vez por todas, expandir a sua consciência e conseguir aquilo que você quer, você tem que estar o tempo todo absorvendo esse tipo de informação e concentrado nisso. E, detalhe, você tem que estar perto de pessoas que sejam ou igual ou superior a você no mesmo tipo de pensamento. Porque se você estiver perto de alguma outra pessoa, seja quem for, seja marido, esposa, colegas de trabalho, amigos e tal, no momento que a pessoa começar a chegar assim, pô, você viu? Pô, eu estava vendo uma notícia, caramba, lá em São Paulo, teve uma fila de não sei quantos mil desempregados. Acabou. Ah, Thiago, mas eu não escuto. Pessoal, tudo é frequência. A voz dele vai gerar uma frequência, a frequência vai direto no seu inconsciente. Independente, não tem como você rejeitar a informação, entra da mesma forma. Talvez você tenha que se livrar de certas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que eu falo, pessoal, a mudança, às vezes, é 180 graus. Às vezes, você precisa mesmo dar um passo para você. O universo está ali, ó. A centeira divina é todo amor, quer te dar tudo o que você quer. Mas você tem uma dificuldade absurda de se apegar daquilo, de sair da sua zona de conforto, porque você tem medo. Sabe por causa disso? Porque você tem medo. Porque, tipo assim, se eu, por exemplo, se eu sair aqui do meu trabalho, que eu já estou há 30 anos aqui, como é que vai ser? Vou ficar desempregado? Você duvida. Você duvida. Eu tive essa expansão de consciência com relação à saúde, porque quando eu trabalhava, eu ficava, eu falei assim, pô, eu não estou tendo tempo de estudar, eu gosto tanto, como é que eu faço? O que eu fiz? Eu baixei vários DVDs, vários vídeos de vários médicos, né? E coloquei no meu MP3. E colocava aqui, disfarçadamente, só um fonezinho pequenininho. Ia fazendo as coisas o tempo todo. Por quê? Mesmo que eu não estivesse prestando atenção, o teu inconsciente está absorvendo tudo. E isso te força a ficar praticamente 24 horas por dia naquela frequência de saúde. Então, você começa a cuidar mais, você começa a ter... Você está achando que não está tendo absorção de conhecimento, mas está vindo uma gama de conhecimento absurda dentro de você. A confusão, quando você escuta uma informação pela primeira vez, é o início do conhecimento. Se as pessoas soubessem disso, as pessoas ficariam felizes de quando ler alguma coisa e não entender nada. Porque isso é o primeiro sintoma de quando o conhecimento está vindo. Entendeu? Então, se de repente você é uma pessoa que precisa estar em contato o tempo todo, fique em contato o tempo todo. Faça isso. Acorda de... Assim que você acorda, sem parar, coloca fone de ouvido, sem parar, 24 horas por dia. Se você quer ser, por exemplo, empresário, o tempo todo a informação de como ser empresário, como crescer, o tempo todo, o tempo todo. Sem você desviar um segundo, pessoal. Crescimento é isso. Crescimento é isso, expandir a consciência. A primeiro momento, você vai... Para as pessoas que querem a parte empresarial, por exemplo, você vai ler grandes nomes aí, como o Napoleon Hill e Angel Carnegie, o Lair Ribeiro, entre outros que vão ensinar sobre empreendedorismo e tal. Mas vai chegar um momento, quando você estiver estudando tanto sobre mecânica quântica, que você vai pegar a informação, porque essas pessoas que foram grandes aqui nessa Terra, são infinitamente superiores, com a consciência muito menor do que o todo. Então vai chegar uma hora que você não vai precisar mais recorrer a essas pessoas. Você vai pegar a informação direta com o todo. Não é muito melhor pegar a informação direta com o todo, com a centelha divina? Não é verdade? Então, pessoal, mas para isso, para isso, você tem que colocar o seu erro de lado. Para isso, você tem que colocar o seu erro de lado e deixar a centelha 100% entrar dentro de você. Por isso que ele falava assim, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Será que se você fosse, ô Deus, colocasse um lugar de Deus? Porque você é. Mas só para exercício de conhecimento. Será que você colocasse um lugar de ô Deus? Você pensaria e agiria da mesma forma? Será que você escolheria o carro que você escolhe? Porque você escolhe aquilo que você acha que é possível. Existe alguma limitação para o Criador? Será que é isso realmente que você quer? Essa casa? Esse relacionamento que você quer? O poder de escolha está com você. Ou você duvida. Ou você acredita ou você não acredita. A mecânica quântica é algo real. Se você acha legal e tal, mas ainda tem essas dúvidas, de novo, vou bater de novo nessa tecla, porque você ainda não teve o contato. Busque isso. Isso deve ser o principal. Todas as outras coisas devem ficar em secundário. É nesse sentido que até o professor Hélio, em certa palestra, ele falou assim, ao invés de ficar ensinando matemática, essas coisas, qual o sentido da vida? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? Isso é um tipo de metáfora para a gente poder fazer raciocinar. Entendeu? É certo tipo de questionamento que ninguém faz. Que ninguém faz. É uma coisa que passa... É como se a gente estivesse em um verdadeiro sono. E a gente precisa despertar desse sono. Aí, a gente vê que as pessoas, a gente fala, 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 e as pessoas não entendem nada. Eu... Quando, pessoal, eu estou, por exemplo, eu vou vender lá algum suplemento, o meu trabalho lá do outro canal, a pessoa, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço para outra pessoa como se estivesse fazendo para mim. Porque ela sou eu. Eu vou te dizer um exemplo para poder não... Para poder... Vou pegar um exemplo que é real, mas vou botar fictício. Tá? Que aconteceu na realidade, mas é para evidenciar como certos tipos de detalhes a gente passa despercebido, a gente acha que não é importante, mas é super importante. Por exemplo, vamos supor que... Vamos supor que você estivesse numa loja e você quisesse comprar... Você, mulher, vamos dar um exemplo. Se eu quisesse comprar um sapato, uma sandália, uma sandália, vai, uma sandália. E aí só tem uma sandália. E aí chegou uma pessoa na sua frente e pegou a sandália. Aí você ficou com raiva. Você não gostou porque a pessoa pegou na sua frente. Só que ela, a pessoa que pegou a sandália, ela está entrelaçada com você. Ela também é você. Porque nós somos o dedo da mesma mão. Não tem como um dedo brigar com o outro. Entendeu? Os dois estão na mesma mão. Então, a expansão de consciência que você deveria ter é o seguinte. Se ela pegou na sua frente, que bom, porque isso é... O bem que foi feito para ela também foi feito para você, porque vocês dois são uma só. E, de repente, aquele era o momento para ela. E aquele não era o momento para você. Pessoal, toda vez que acontece um evento, o universo é tão perfeito, isso está tão claro para mim, eu gostaria tanto de poder que vocês vissem o que eu vejo. é o seguinte, quando acontece um evento, talvez um evento ruim, você vê que todo mundo sai ganhando. Então, um outro exemplo real, por exemplo, tem uma história de um jogador de futebol que eu não lembro qual clube ele... Eu não vou citar nomes aqui, apesar de ser a história real, fica como um exercício de raciocínio. Ele jogava num time tal e aí parece que não deu certo e aí ele foi trabalhar numa fábrica. Foi trabalhar numa fábrica. E aí a fábrica acabou falindo. Naquele momento, vamos dar uma pausa agora, a fábrica faliu, ele está desempregado em casa. Naquele momento, é um momento muito ruim, na verdade, um momento ruim por quê? Para quem? Para o dono da fábrica, porque faliu, certamente ele não teria falido, para os funcionários que foram mandados embora e para ele. Certo? Então, Tiago, todo mundo saiu perdendo. Bom, meses depois, esse cara, ele volta, o jogador, volta a jogar futebol porque ele foi desempregado. Se ele não tivesse desempregado, não ia voltar ao futebol. Entra na seleção e ganha a Copa de 94. O empresário, que também perdeu a empresa, logo depois mudou de ramo e construiu outra empresa. E os funcionários também arrumaram outros empregos melhores. Então, pessoal, o universo, ele é assim. Quando ele age, uma coisa, todas as pessoas saem ganhando. Pode ter certeza. Por mais que no exemplo da sandália você achou que está perdendo, você não está perdendo. Você sempre ganha. Porque o universo, ele é bondoso. Então, não tem como você ficar chateado ou irritado porque alguém, de repente, passou à sua frente. Não tem como você, por exemplo, passar um irmão, uma outra pessoa para trás. Porque se você fizer para ela, você está fazendo para você mesmo. Lembra a frase? Não andar no culto que não seja revelado? Aí a pessoa chega assim, ó, a pessoa me falou para mim para não contar nada. Mas eu vou contar só para você. Não tem como você fazer isso porque ela é você, entendeu? Ela e você são uma pessoa só. Então, se você fosse ela, você não contaria com outra pessoa. Porque a gente pensa que a gente está separado. e, na verdade, o que existe é o entrelaçamento quântico. Imagina que o meu corpo, imagine que o meu corpo fosse o todo. E todos nós fossem dedos da mesma mão do mesmo corpo. Não existe separação. A separação é um parente. Imagina que você está... Eu vou ficar dando exemplos, exemplos para poder expandir, que é a expansão da consciência, conhecimento. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Imagina que você estivesse ando uma pessoa simples. E aí Eu vou ficar com uma pessoa Eu vou ficar comendo